Muito prazer Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo E esse medo terrível de amar outra vez Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo de amar outra vez Eu sei que o culpado de não ter você E esse medo de amar outra vez Obrigado.